Hoje completa uma semana que a Receita Federal começou a receber as declarações de imposto de renda de pessoas físicas. O volume de entregas está baixíssimo aqui no interior de São Paulo, viu? Quem ainda não fez tem que ficar atento, afinal as regras mudaram este ano. Há 14 anos, no ramo da floricultura, nem precisa dizer que Silmara entende bastante de flores. Já quando o assunto é imposto de renda... Imposto de renda a gente deixa para o escritório, né? Que faz a nossa contabilidade, então ele que toma conta dessa parte. O prazo para a declaração do imposto de renda pessoa física referente ao calendário de 2016 começou há uma semana e vai até o dia 28 de abril. Os contribuintes vão ter que ficar atentos às novas regras. Dentre elas estão obrigatoriedade de informar o CPF de dependente com 12 anos ou mais, completados até o dia 31 de dezembro do ano passado. Atualização automática do programa com incorporação do Receita Net. Não sendo mais preciso, instalação separada. E recuperação de nomes no sistema. O programa hoje é atualizado automaticamente. Através do sistema, você entra no sistema da Receita, no site, baixa o programa e, havendo novas versões, esse aplicativo será atualizado automaticamente. Outras mudanças também houve na questão da recuperação de nomes. Se o contribuinte, ao digitar a declaração, tiver um nome vinculado a um CPF ou a um CNPJ, esse nome vai ser recuperado. O próprio sistema, ao preencher, ele vai recuperar esse nome. Lembrando que este ano deve declarar o contribuinte que teve rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual na declaração, que soma mais de R$ 28.559,70. Também quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, com soma superior a R$ 40 mil. Essas e as demais regras sobre o assunto estão disponíveis no site da Receita. E deixar para declarar na última hora, continua não sendo uma boa ideia. O prejuízo vai além da suspensão do CPF. O contribuinte que deixar para entregar após o prazo fixado, ele estará sujeito a uma multa. Essa multa varia de 1% a 20%, sendo um mínimo de R$ 165,74. A estimativa da Receita Federal é receber mais de 28 milhões de declarações em todo o país. Apesar de todas as orientações, este contador já se prepara para receber a grande demanda de contribuintes no final do prazo estabelecido pela Receita Federal. Mais ou menos 30% dos contribuintes procuram no mês de março, mas a grande maioria ainda procura no mês de abril. Então, eu sugiro que quanto antes puderem procurar o seu contador, eliminar essa pendência. E para aqueles que realmente não conseguirem, entreguem em branco para poder retificar depois, para cumprir o prazo, que é mais vantagem.